Olá, estudantes do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nelinha de Língua Portuguesa e neste vídeo nós vamos falar sobre a metonímia e a prosopopeia ou personificação. Vamos lá? Vamos primeiro conceituar aqui o que é metonímia. Consiste na substituição de uma palavra ou de uma expressão por outra, mantendo entre elas uma relação de proximidade e de sentido. Leia alguns exemplos. Então a metonímia, a gente tem alguns exemplos, algumas formas diferentes de se perceber a metonímia. Olha o exemplo, autor pela obra. Quando eu troco o autor pela obra, o museu tem uma ala só de Tarsila do Amaral. Quer dizer que a autora está lá, as obras da autora no museu tem lá um departamento só para as obras dela, que eu troquei o autor pela obra. A parte pelo todo e vice-versa. Olha um exemplo. Um dia terei meu próprio teto. A gente sabe que teto é a parte de uma casa e não a casa toda. Isso quer dizer que um dia a pessoa vai ter a casa, vai ter uma casa. Por isso que está dizendo o teto uma parte pelo todo? As figuras de linguagem são recursos estilísticos usados pelos autores dos textos, a partir de suas intenções de transmitir ideias de uma maneira ou outra. Essas figuras de linguagem aparecem geralmente nas produções literárias. Então são recursos estilísticos que os autores usam para dar expressividade no texto. Isso são chamados de figuras de linguagem. Figuras semânticas. Quando eu falo de semântica, eu estou falando na língua portuguesa de sentido. As figuras semânticas, elas trabalham com o sentido das palavras. Geralmente o sentido explorado é o sentido conotativo. O que quer dizer isso? O sentido figurado da palavra, não o sentido literal, como é usada a palavra no dicionário. Vamos aqui a essa leitura. Perceba essa campanha, esse anúncio institucional que utiliza a linguagem verbal e não verbal. Eu tenho aqui a frase, essa frase, quer continuar a respirar? Comece a preservar. Perceba aqui, SOS Mata Atlântica, que eu tenho a imagem de duas árvores caídas simbolizando o desmatamento e elas formam a imagem do pulmão. O pulmão é uma parte do ser humano. Quer dizer que na imagem também pode ser utilizada a metonímia uma parte pelo todo, uma parte que é o pulmão pelo ser humano, porque o ser humano precisa do ar, da mata, da floresta também, para sobreviver. Então aqui a metonímia está na imagem da árvore associada ao ser humano, como eu expliquei para vocês. A metonímia é utilizada aqui nessa imagem, uma parte que é o pulmão pelo todo que é o ser humano. Figura de linguagem prosopopeia ou personificação, muito utilizada nas fábulas onde os animais criam vidas, desculpa, já tem vida, criam ações e atitudes humanas. Prosopopeia ou personificação é uma figura de linguagem que se caracteriza pela atribuição de ações e sentimentos humanos a animais ou a seres inanimados. O que são seres inanimados? Objetos, por exemplo, que não têm vida. Olha o exemplo. Naquela noite a lua olhava para o mar. Perceba que quem olha é o ser humano, mas foi atribuída à lua a capacidade de olhar. Então eu tenho uma personificação, uma prosopopeia. O vento assobiava esta manhã. Perceba que apesar do barulho às vezes emitir, o vento às vezes emitir um barulho, assobiar é uma atitude humana. O cachorro sorriu para o dono. Perceba que o cachorro, ele pode até ficar alegre quando ele vê o seu dono, mas a capacidade de sorrir é do ser humano. Por isso que aqui é utilizado uma personificação ou uma prosopopeia. Perceba essa leitura aqui, nessa tirinha. Está se olhando no espelho, Zé Lelé? Eu não. Ele é que está me olhando. Veja que ele diz que o espelho que está olhando para o personagem, o espelho não pode olhar, ele reflete a imagem. Aqui também é utilizada uma personificação, ou seja, uma prosopopeia. Neste vídeo nós falamos sobre a metonímia e a prosopopeia. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve!